Evitar a gravidez ou planejar o momento certo da vida para aumentar a família. Ter uma vida sexual saudável e sem o risco de contrair doenças. Os métodos contraceptivos são aliados nessas horas e não custam nada. São distribuídos de graça pelo Sistema Único de Saúde. Cada pessoa com a orientação de profissionais deve escolher o contraceptivo mais adequado para a sua saúde. O SUS oferece uma série de métodos e também reuniões para que a decisão possa ser tomada com segurança e depois de muita informação. As mulheres em idade fértil podem ter acesso aos métodos contraceptivos na Secretaria de Saúde e em toda a rede do SUS, através de consultas ginecológicas com o médico. E é sempre convidada a participar de uma reunião educativa de planejamento reprodutivo, onde se explicam os vários métodos anticoncepcionais, as vantagens e as desvantagens, além do método, do mecanismo de ação de cada um. Anticoncepcionais hormonais, orais ou injetáveis são disponibilizados para mulheres de acordo com as suas necessidades. É preciso receita médica. Outro método que também é oferecido pelo SUS é o DIU. Ele não tem hormônios, mas impede a passagem de espermatozoides e a fecundação. De todos esses contraceptivos, as camisinhas masculina e feminina são os únicos métodos que, além de evitar a gravidez, também protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, o HPV e as hepatites virais. O ideal é combinar o uso desses preservativos com outro método contraceptivo. Os preservativos são distribuídos nas unidades básicas de saúde sem precisar de receita ou consulta. A servidora pública Severina sempre leva para casa vários preservativos, distribui para os sobrinhos e acha que a proteção é essencial para a saúde. Os que vão me pedindo, chega lá em casa, eu dou, porque eu acho importante. E aqui é gratuito, eles não vêm aqui pegar, certo? Mas eu dando, eles vão usar, né? Para a médica Virginia, o planejamento familiar, além de ser um direito, é uma garantia de viver a sexualidade com segurança e saúde. Elas podem viver a sua sexualidade sem risco de doenças, sexualmente transmissíveis, sem risco de AIDS, podem evitar gravidez de alto risco nas mulheres, podem evitar abortos, que é um problema de saúde pública no Brasil.